Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demópolis Rocha e neste vídeo apresentarei o valor de uma expressão numérica envolvendo números inteiros. Vamos trabalhar com o item A. Nós devemos nos concentrar, no primeiro momento, nos valores que estão entre os parênteses. Então, temos aqui 7 menos 18 aqui e aqui temos 49 menos 81. Então, na próxima linha eu vou copiar tudo, mas eu vou colocar o resultado das expressões que a gente tem entre os parênteses. A ordem das operações é assim, a gente realiza primeiro aquelas operações que estão dentro dos parênteses. Então, eu vou repetir aqui o menos 76, esse menos aqui eu vou repetir, aqui os parênteses e aqui eu vou colocar o resultado dessa conta aqui. aqui mais, aí temos aqui 70, menos, e aqui eu vou colocar o resultado dessa expressão aqui. Tá bom? Vamos começar por essa daqui, 7 menos 18. Quando olhamos para esse número 7, percebemos que do seu lado esquerdo, que é o paladinho com o coelho, não vemos o sinal. Então, esse 7 representa um número positivo. Dentro dos parênteses, temos aqui, na prática, mais 7 menos 18. Quanto que dá? Você pode pensar assim, eu tenho 7 reais e eu estou devendo 18 reais. Se eu entregar esses 7 reais aqui, ó, para pagar minha conta, eu então vou ficar devendo. Concorda? Devendo quanto? 11 reais, porque 18 menos 7 dá 11. O resultado daqui, ó, vai ser menos 11, tá? Porque a minha dívida, aqui, ó, é maior do que o dinheiro que eu tenho. Eu tenho 7 reais e estou devendo 18. Eu pago os 7 reais, mas eu ainda fico devendo 11, porque 18 menos 7 dá 11, tá? Aqui é de maneira semelhante. O 49 não apresenta um sinal do seu lado. Então, podemos colocar aqui um sinal de mais. Esse 49 é um valor positivo. Mais uma vez, eu tenho 49 reais e estou devendo 81 reais. Então, o valor que eu tenho é menor do que a minha dívida, né? Então, quando eu fizer essas contas aqui, o resultado ainda vai ser o quê? Negativo, eu vou ficar devendo. Devendo quanto? Aí você precisa fazer uma continha, 81 menos 49. Porque a minha dívida é 81, né? E eu tenho 49. Então, eu vou pagar aqui os 49 e vamos ver quanto sobra de dívida ainda, né? De onde tem uma, a gente não tira 9. A gente pode pedir emprestar do 8. Tira um do 8, vai ficar 7. A gente aumenta 10 na ordem anterior. Como aqui tem 1, vai virar quanto? 11. Agora vai dar certo. 11 tira 9, fica 2. Até porque 9 mais 2 dá 11. 7 tira 4, fica 3. Até porque 3 mais 4 dá 7. Então, o resultado aqui vai ser menos 32. Dessa partezinha aqui, ok? Se eu tenho 49 reais e estou devendo 81, eu entrego aqueles 49 reais, mas ainda eu fico devendo 32. Porque 81 menos 49 dá 32. Agora, a gente segue em frente. Vamos lá. Eu vou repetir aqui esse menos 76. E ainda vou trabalhar com as expressões entre parênteses. No caso aqui, eu tenho o oposto de menos 11. Quanto que é o oposto de menos 11? Você vai dizer, é mais 11, professor. Ok. Vou repetir aqui esse sinal de mais. Vamos trabalhar aqui dentro desses colchetes. Eu tenho aqui o 70. Eu vou repetir. E bem aqui do lado dele, eu tenho o oposto de menos 32. Ora, o oposto de menos 32 será quanto? Mais 32. Tá bom? Vamos continuar trabalhando. Eu posso fazer primeiro essa conta aqui, tá? Mas eu vou preferir trabalhar logo com esses colchetes aqui. O restante eu vou repetir. Menos 76. Mais 11. Mais o resultado dos colchetes. O resultado dos colchetes é bastante fácil. Porque é 70 mais 32. Não tem muito o que pensar. 70 mais 32. Quanto que vai dar? Vamos fazer a continha aqui do lado. 70 mais 32. 0 mais 2 é 2. E 7 mais 3 é 10. Então dá 102. Bem aqui temos 102. Esse valor é positivo. Tá? Então eu vou repetir aqui. Menos 76. Mais 11. E aqui é mais 102. Como aqui é mais, a gente pode tirar esses colchetes. Escrever só assim. Mais 102. Se aqui fosse menos, a gente tinha que pegar o oposto. Mas é mais, a gente pode só tirar os colchetes e repetir. Pronto. Vamos continuar nosso trabalho aqui. Vamos continuar por aqui. Temos menos 76 mais 11. Então, estou devendo 76 reais e eu possuo 11 reais. Se eu pagar os 11 reais, eu vou ficar devendo um certo valor. Concorda? Então, com certeza o resultado será negativo. Negativo quanto? Eu tenho que fazer a conta. 76 menos 11. 6 tira 1, fica 5. 7 tira 1, fica 6. Então eu ainda fico devendo 65. Tá? Esse mais 102 eu vou repetir. Mais 102. Pronto. E agora? Menos 65 com mais 102. Estou devendo 65 e eu tenho 102 reais. Agora eu pago e eu ainda fico com dinheiro, certo? Porque o valor que eu tenho é maior do que a minha dívida. Então eu pago e ainda fico com dinheiro. Então o resultado será positivo. Positivo quanto? Bom, 102. Eu vou pagar 65 e eu tenho que fazer uma conta de menos para ver quanto que sobra. 102 menos 65. De onde tem 2, não tiramos 5. Não dá para pedir emprestado desse 0. A gente pede desse 1. Vou tirar aqui desse 1, vai ficar quanto? 0. Aumento 10 na ordem anterior. Aqui tinha 0, fica 10. Mas ainda vou tirar 1 daqui, né? Então aqui vai ficar 9 para aumentar 10 na ordem anterior. Aqui como tem 2, a gente fica com 12. Aí fazemos 12, tira 5, dá 7. Até porque 7 mais 5 dá 12. 9 tira 6, fica 3. Até porque 3 mais 6 dá 9. 0 tira nada, fica 0. Mas ainda não precisa escrever. Então ficamos aqui com mais 37. Essa é a nossa resposta. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com a carinha sorrindo. Se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!